Olá Tripistas, cá estamos nós novamente em Lisboa e hoje vamos experimentar o Avenida Sushi Café. Espero que gostem! Se inscreva no canal e ative o sininho. Agora vou provar o Happy Roll, um camarão envolvido num bife de salmão com sementes de papoila. É ótimo, tem um sabor agridoso. Vamos provar o Mil Folhas Tuna Tartaro. É ótimo, ligeiramente picante e um bocadinho doce. Excelente! É um corte de atum perto da barriga e mais gorduroso que um centímetro normal de atum. Está sobre uma pedra de sal dos Himalayas. Tem cebola caramelizada, wasabi fresco e maravilhado. Vamos colar as peças para que seja mais fácil apanhar tudo. Entre mais tempo fiquem sobre as peças, mais salgadas vão ser. Um apetite! Um apetite! Um apetite! Um apetite! Um apetite! Para a possibilidade! O que foi chamado de pigrassas pilledas? que é o bacalhau negro do alarme. Eu sigo os tripistas e por isso vim jantar ao restaurante Camilo em Ceia. Foi fantástico, adorei. Obrigada Luís.